Santa Maria, agora vou chamar, Jura-me-dã, ela vai me apresentar Santa Maria, minha rainha universal, nos apresenta nosso mestre no astral Santa Maria, agora vou chamar, Jura-me-dã, ela vai me apresentar Santa Maria, minha rainha universal, nos apresenta nosso mestre no astral Vou te lembrar de quando eu era o teu Jesus Eu mesmo disse que um dia ia voltar Pois já voltei, dessa vez eu vim primeiro São Sebastião vem batizar no meu terreno Vou te lembrar de quando eu era o teu Jesus Eu mesmo disse que um dia ia voltar Pois já voltei, dessa vez eu vim primeiro São Sebastião vem batizar no meu terreno Agora que minha corneta vai tocar Uma instrução eu mandei galo cantar Sou teu senhor, meu reino não é deste mundo Sou teu professor e me chamo mestre Raimundo Agora que minha corneta vai tocar Uma instrução eu mandei galo cantar Sou teu senhor, meu reino não é deste mundo Sou teu professor e me chamo mestre Raimundo